Dinah foi a filha de Jacó com sua esposa Lia. A história de Dinah na Bíblia ficou conhecida por causa de uma tragédia. Infelizmente, Dinah foi violentada por um príncipe cananeu e depois, dois de seus irmãos acabaram promovendo um massacre com o objetivo de vingá-la. E neste vídeo, você conhecerá a verdadeira história de Dinah na Bíblia. E claro, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, aproveite para se inscrever agora e ativar todas as notificações. Assim você não perderá nenhum estudo bíblico que postarmos por aqui. Dinah é mencionada na Bíblia no livro de Gênesis, no Antigo Testamento. O significado do nome Dinah é incerto, pois diferentes grupos semitas usavam nomes semelhantes a esse. Mas muitos intérpretes observam que, em acadiano, o nome Dinah provavelmente significa julgada, derivando da raiz para justo e justiça. Em Gênesis capítulo 34, a Bíblia diz que quando Jacó estava habitando perto de Siquem, Dinah saiu para visitar as mulheres daquela localidade. Pelo contexto da narrativa bíblica, parece que Dinah estava andando desacompanhada. Então um príncipe daquela terra, por nome de Siquem, filho do Eveu Amor, viu Dinah e ficou atraído por ela. E numa atitude covarde e hedionda, Siquem forçou Dinah a ter relações com ele, deixando-a humilhada. O texto bíblico é bem claro ao descrever a atitude terrível de Siquem. Em Gênesis capítulo 34, entre os versículos 1 e 2, o escritor bíblico registra. Ora, Dinah, filha que ele ia der à luz a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Viu a Siquem, filho do Eveu Amor, que era príncipe daquela terra, e tomando-a, a possuiu e assim a humilhou. A sequência, tomando-a, a possuiu e assim a humilhou, no original transmite o sentido de que Siquem agarrou Dinah e a violentou, implicando numa relação sem consentimento. A palavra hebraica traduzida por possuiu nessa declaração também pode significar forçar. E tudo isso, sem dúvida, significa que Dinah foi vítima de um abuso. Mas depois de ter tido relações forçadas com Dinah, parece que Siquem acabou se apaixonando por ela. Consequentemente, o jovem recorreu a seu pai para que ele falasse com Jacó, o pai de Dinah, a fim de que ele pudesse se casar com a moça. É assim que o texto bíblico diz nos versículos 13 e 4 do capítulo 34 do livro de Gênesis. Em seguida, o texto bíblico diz que Jacó recebeu com silêncio a notícia de que Dinah havia sido violentada e esperou por seus filhos que estavam no campo. Isso quer dizer que provavelmente Jacó não tinha maiores informações sobre o caso e esperou para se aconselhar com seus filhos. Quando então os filhos de Jacó souberam o que tinha ocorrido com Dinah, eles ficaram indignados com o que Siquem havia feito a ela. Eles consideraram que Siquem havia praticado um desatino em Israel, violentado a filha de Jacó, o que não se devia fazer. Essa descrição presente no versículo 7 do capítulo 34 mais uma vez reforça que Siquem havia cometido um crime hediondo. No entanto, o pai de Siquem informou que o jovem estava muito apaixonado por Dinah e propôs que eles se casassem. Ele ofereceu o dote apropriado que o noivo pagava ao pai da noiva de acordo com os costumes da época e ainda sugeriu que as duas famílias se misturassem através de casamentos. Isso faria com que a família de Jacó pudesse se estabelecer como residente permanente naquela terra, podendo se envolver em negócios e obter possessões. Mas essa proposta, claro, também favorecia muito os Siquemitas, que teriam nos filhos de Israel os seus aliados íntimos. Em outras palavras, os Siquemitas viram naquela ocasião a possibilidade de um bom acordo que favorecia seus próprios interesses. Uma união com os filhos de Israel poderia trazer enriquecimento aos Siquemitas. Contudo, isso representava um grande perigo que ameaçava a comunidade da aliança. A proposta dos Siquemitas fatalmente faria com que o povo da aliança, os descendentes de Abraão, se misturassem com os cananeus, tornando com eles um só povo. A Bíblia diz que os filhos de Jacó escutaram as palavras de amor pai de Siquem e fingiram se interessar por sua proposta. Mas de forma muito astuta, os filhos de Jacó impuseram como condição para aquele acordo a circuncisão de todos os homens Siquemitas, pois somente assim poderia haver integração econômica e social entre eles. Prontamente Amor e Siquem concordaram com a exigência dos filhos de Jacó, e sem demora, Amor e Siquem reuniram os homens de sua cidade e falaram a eles a condição imposta pelos filhos de Jacó. Além disso, eles também explicaram aos Siquemitas os benefícios sociais e econômicos que aquela união iria proporcionar a todos. Então os homens daquela cidade concordaram com a proposta dos filhos de Jacó e todos eles foram circuncidados. Mas ao terceiro dia, quando os homens estavam experimentando a maior debilidade por conta da dor do ferimento da circuncisão, Simeão e Levi, dois dos irmãos de Dinah, invadiram a cidade dos Siquemitas e mataram ao fio da espada todos os homens da cidade, incluindo o príncipe Siquem e seu pai Amor. Em seguida, os filhos de Jacó tomaram a Dinah da casa de Siquem e foram embora. E nesse ponto, muitos comentaristas afirmam que provavelmente àquela altura, Dinah já havia se casado com Siquem, pois ela foi tirada de sua casa. Além disso, os filhos de Jacó ainda saquearam a vila dos Siquemitas e se apropriaram de todos os bens daquele lugar. Eles também levaram como prisioneiros as mulheres e as crianças da cidade. E quando Jacó soube a respeito do que seus filhos tinham feito, ele ficou profundamente preocupado. Jacó reprovou aquela atitude inconsequente que colocou toda a sua família numa posição de hostilidade diante dos cananeus. Jacó sabia que aquela vingança poderia resultar em uma severa retaliação por outros povos de Canaã. Em outras palavras, Jacó reconheceu que depois daquele acontecimento, qualquer possibilidade de relacionamento pacífico com os cananeus havia sido arruinada e sua família estaria em constante perigo naquela terra. Contudo, os filhos de Jacó não se arrependeram do que tinham feito e mantiveram firme a ideia de que tinham defendido a honra de Dinah. Para eles, Siquem havia tratado Dinah como uma prostituta. Mas para Jacó, o massacre promovido por Simeão e Levi foi injustificável, mesmo diante do fato de Siquem ter cometido um crime hediondo contra Dinah. Jacó considerou que a reação de Simeão e Levi foi excessivamente desproporcional. Inclusive, antes de morrer, Jacó condenou a atitude de seus dois filhos e acabou amaldiçoando Simeão e Levi em sua bênção final. E depois desse triste episódio, nada mais se sabe sobre o que aconteceu com Dinah. Mas essa história, sem dúvida, colocou em prova a promessa da proteção divina à família de Jacó e também prenunciou os conflitos constantes entre israelitas e cananeus na sequência da história bíblica. E se você gostou de conhecer um pouco mais sobre quem foi Dinah e sua triste história na Bíblia, deixe o seu comentário e também compartilhe este vídeo com mais alguém. E aí Obrigado.